Rapaz, como é que isso pegou em mim? Vou morrer, vou morrer pro bicho aqui, velho. Agora menino, dá-lhe flecha, dá-lhe flecha, pô, pega o lobo, joga o lobo, isso, joga o lobo. Joga o lobo, porra! Bora, lobo! Planta desgraça, lobo! Não vai, velho! Caralho, filha da puta, parece uma tartaruga com essa ponta de escudo nas costas. Isso, amigo, não morre, não. Isso! Opa, porta se abriu, tem um negócio aqui ainda. Poxa, eu tô bem, bem pra caralho. Obrigado aí, filhão. Tamo junto, velho. O caba tá doido aí mesmo, velho? Isso! Que porra, peraí, velho! E aí? Fudeu é isso pra mim aí? Pão no cu do mundo, pão no cu do imundo, é isso mesmo que tá acontecendo? Pelo visto, é isso mesmo. Vou mirar, velho. Vai bater na cabeça. Não acredito que não chegou, não teve range, velho, mas vai ter agora. Pira do cara, velho! Tem um bicho ali, ó. Tem um bicho ali, viu? Tem um bicho ali, viu? Isso, filhão, filhão. Pega o cara daqui. Rapaz, o cara vai bugar mesmo aí. O cara vai bugar mesmo aí, velho. É o que eu tô imaginando. O cara vai bugar ali. O cara ficou ali, pô. O cara vai bugar, velho. Isso é uma desgraça. Você tá ligado o que é? O cara fica parado só por não conseguir prosseguir, velho. Isso é uma porra mesmo, né, meu irmão? Rapaz, tu me atrapalhou, pivete! Filha da puta! Tava mirado tudo bonitinho ali, eu vi a do... Chegou. Chegou bonito. Chegou crocante. Ele vai doido. Ah! Não, eu sou burro não, amigo. Eu sou um cara normal. Vou pegar o bagulho aqui e vamos prosseguir, né? Bicho, eu vou dibrar os caras, velho. Tô dizendo você que eu vou dibrar os caras? Eu vou. Ah, não, eu soltei o... Caralho, que merda. Sozinho, velho. Caralho, velho. Essa foi foda, essa foi foda. Uma da festa, velho. Que delicioso. Cricks, você é um cara... Genial, né, velho? Clayton. Vou chamar ele de Clayton. Clayton. Acho que fica melhor, né? Clayton. Hello, Clayton. What's your name? Oh, my name is Clayton. Tá ligado porque é gringo? Falei, tô encabeludo. Porque em gringo é foda. A pronúncia em inglês é muito mais bonita, né? Clayton. Clayton. Não tô no nome do filho de Clayton. Tô de boa, tô de boa, tô de boa aqui. Aqui é o Clayton. Bora, Clayton. Isso, Clayton. Fodeu. Deu ruim. Deu ruim pra caralho, velho. Bora, 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 bora. Isso aí, isso aí. Pode tocar fogo aí que o Clayton é doideira, velho. Eu medo disso não, filho. Quem vem mais daqui? Sim.